E aí pessoal, boa noite, boa tarde, boa manhã, bom dia para vocês. Hoje nós vamos dar uma olhadinha neste aqui, o homem mais rico da Babilônia. Ele é muito bom porque ele é uma história, certo? É muito simples de ler, poucas páginas, vou deixar o link na descrição do vídeo. Deve estar hoje menos de 20 reais por aí, vale a pena, na Amazon. Tem até um livro que foi feito a partir dele, que fala só sobre os ensinamentos, de como você colocar em prática os ensinamentos desse livro. Muito bom, também tem, se você for ver a história de Salomão também, os conselhos de Salomão lá em Provérbios, você pega muita coisa boa em relação a finanças, né? Finanças pessoais, educação financeira. Por que, Cristóvão, você está falando disto? Que eu, nos meus quaraquacuá anos, se eu tivesse esse conhecimento, você que tem 20 anos, você que tem 15 anos, 25, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse sido passado por meus pais, mas não culpo, não culpo, que eles não tiveram também dos seus pais, né? Esse conhecimento aqui sobre educação financeira, poderia já estar independente financeiramente e... fazendo o que eu quero, né? O problema da não... da dependência financeira é este. Às vezes você pode estar de saco cheio, assim, mas você tem que continuar fazendo aquela coisa. Não é que eu estou dizendo que eu estou com o saco cheio, não. Mas é você sendo independente, você está mais livre para fazer o que quer, você tem mais tempo. O pessoal diz que tempo é dinheiro, mas o que você quer é ter mais dinheiro para ter mais tempo livre para você aprender a tocar um violão, para aprender inglês, para aprender qualquer coisa que você queira. Praticar um hobby. Então, tudo isso, o que vai te dar essa liberdade é educação financeira. Esse livro aqui é interessante porque ele conta a história de Bansir, que ele tem dois amigos, um é Kobe, que é um músico, e tem o homem mais rico da Babilônia, que foi amigo dele na infância, quando ele era jovem, né? Então, nesse livro aqui, logo no início da história, vou contar cada dia um pouquinho dessa história, logo no início da história, Bansir conversa com Kobe a respeito das dificuldades da vida, que ele fica olhando que os nobres lá têm isso, os nobres têm aquilo, que ele trabalha. Ele era o melhor carroceiro da Babilônia, né? Que é uma cidade próspera, cheia de pessoas com muito dinheiro. Ele era o melhor carroceiro da Babilônia. Só que ele nunca sobrava dinheiro para ele. Ele sempre vivia apertado. Vamos ver aqui um diálogo de Kobe e de Bansir. Kobe é o músico que toca a lira, e Bansir é o carroceiro que faz carroças, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui. Não podemos descobrir como os outros conseguem ouro e fazermos como eles? Perguntou Kobe. Talvez haja algum segredo que devamos buscar junto àqueles que o conhecem, replicou Bansir, pensativo. Então, eles já viram que um não sabe fazer dinheiro e o outro também não. Então, o que é que eles devem fazer? Procurar quem tem para saber quais são os segredos dele. Então, onde você pode procurar os segredos? Em livros, né? Ou então, alguém que você saiba que tem apóstoles e que conte sua história, né? Vamos continuar aqui. Ainda hoje, lembrou Kobe, passei por nosso velho amigo Arcade. Arcade é o homem mais rico da Babilônia. Mais rico até que o rei. Passei por nosso velho amigo Arcade, refestelando em sua carruagem dourada. Devo dizer que ele não me olhou com o desprezo que muitos da sua posição teriam, achado perfeitamente cabível. Eles achavam cabível que alguém que tivesse dinheiro não falasse com eles, né? E Arcade, que era amigo deles de infância, tinha dinheiro, mas falava com eles. Ao contrário, Arcade, ao contrário, acenando com a mão na frente de todos os circunstantes, saudou e concedeu seu sorriso de amizade a este Kobe, o músico. Ele é considerado o homem mais rico de toda a Babilônia, refletiu Bansir. Tão rico que o próprio rei, segundo se diz, busca sua valiosa ajuda para os negócios do tesouro, replicou Kobe. Tão rico, acrescentou Bansir, que se o encontrasse casualmente numa noite escura, seria capaz de enfiar minha mão em sua gorda algibeira, em sua carteira, cheia de dinheiro. tolice, reprovou Kobe. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. A riqueza de um homem não se acha na bolsa que ele carrega. Aí não vamos confundir riqueza com outras coisas, a riqueza mesmo, dinheiro. Uma bolsa gorda fica logo vazia se não houver um constante fluxo de ouro. Arcade tem rendimentos que conservam suas riquezas sempre altas, por maior que seja a liberalidade com que gasta dinheiro. Então, Arcade gastava dinheiro, quanto mais gastava, mais tinha. Então, Arcade sabia gastar dinheiro. Arcade não ficava, ó, sabia gastar, mas ele tinha fluxo de dinheiro entrando, né? Rendimentos. Esta é a questão, exclamou Bansir. Quero ter uma renda fluindo continuamente para a minha bolsa. Esteja eu sentado sobre a mureta ou viajando por terras distantes. Então, Bansir queria ter dinheiro ou parado olhando a rua ou viajando. Porque ele já tinha, ele teria que ter aquele fluxo de caixa que Arcade que era o homem mais rico da Babilônia tinha, né? Arcade deve saber como o homem pode criar uma renda para si. Suponha que se trate de alguma coisa que ele poderia deixar claro para uma mente tão lenta como a minha. Então, primeira coisa que Arcade ou que Bansir que foi procurar vai procurar vai procurar Arcade para aprender os segredos de Arcade. Ok? Então, parece-me que ele transmitiu seus conhecimentos ao filho não mancir respondeu Cobb. Então, o segredo dos ricos é este aí. Eles sempre ensinam aos seus filhos como conseguir renda, como conseguir dinheiro, né? Você pode ver que tem filhos de empresários que não está nem aí para a faculdade, não está nem para o estudo, faz seu estudo, mas o que ele faz é empreender, porque ele aprendeu com o pai que empreender dá mais dinheiro do que ser empregado. Né? Então, pessoal, primeira coisa que a gente, primeiro ensinamento aqui é que você deve buscar pessoas que teve sucesso para te fazer mentoria, para ser seu mentor. se a gente não tiver uma pessoa próxima, está aqui os livros, os livros te ensinam. Deixa eu ver aqui. Cobb, você acaba de me propiciar um raro pensamento. Então, qual foi esse? De procurar Arcádia para aprender com Arcádia. Porque Bansir e Cobb estavam cansados de não ter dinheiro, de viver no sufoco, né? Então, o vídeo já está ficando um pouco longo. Vamos pular um pouquinho aqui. Aí, Bansir fala bem assim, não custa nada buscar conselho junto a um bom amigo e Arcádia, que é o homem mais rico da Babilônia, sempre se mostrou como tal para nós, como bom amigo, como alguém que possa dar conselho. pouco importa que nossa bolsa esteja tão vazia como o ninho de falcão abandonado a um ano. Não deixemos que isso nos detenha. Estamos fartos de não ter ouro no meio de tanta opulência. Então, eles estavam na Babilônia, todo mundo com ouro, todo mundo prosperando e eles não. Queremos tornar-nos homens de posses. Vamos, vamos procurar Arcádia e perguntar-lhe como também nós podemos adquirir uma renda para nós. Aí eles continuam, a história é muito interessante, é sempre diálogos, né, entre Bansi e Cobi, depois Arcádia e seus discípulos, que o rei pede para Arcádia ensinar a população a conseguir dinheiro, né? E voltando no prefácio. No prefácio, George, que é o Clerson, que é o autor do livro, fala assim, nossa prosperidade como nação, nossa prosperidade como nação, depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Então, não é o Estado que vai te dar dinheiro, é você que vai dar dinheiro ao Estado. Então, a gente não deve esperar nada do Estado, né? Então, para que um Estado seja rico, os seus indivíduos devem ser ricos, devem procurar a riqueza, né? Então, a nossa prosperidade como nação depende de nossa prosperidade financeira como indivíduos. Ainda no prefácio, George fala assim, porque ele fez sobre a Babilônia, né? A Babilônia, Babilônia, fogo na Babilônia, a Babilônia tornou-se a cidade mais opulenta do mundo antigo, porque seus cidadãos eram o povo mais rico de sua época. Eles sabiam estimar o valor do dinheiro, sabiam estimar o valor do dinheiro e praticavam princípios financeiros saudáveis na aquisição de dinheiro e na ideia de poupá-lo, de fazer com que suas economias produzissem mais dinheiro ainda. Conseguiam para si mesmo o que todos nós desejamos, uma renda para o futuro. Então, pessoal, esse é o primeiro dia que a gente vai falar sobre o homem mais rico da Babilônia. Eu dei mais ou menos um resumo do capítulo O Homem que Desejava Ouro e amanhã nós vamos ver o capítulo em que Arcádio começa a ensinar a Bansir e a Kobe e a outras pessoas, que é o capítulo O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa foi só uma introdução ao livro. Então, é um livro muito gostoso de ler. Eu que não li legal para vocês, mas é um livro muito gostoso de ler. Leitura rápida, rápida, rápida. O link está na descrição do vídeo e é na Amazon. Você compra na Amazon. É rápido. Certo? E um bom dia para vocês. Boa tarde. Boa noite. E amanhã a gente volta com o resto do livro. Tá certo? Tchau, tchau.